Música Fala galera, hoje eu, Torbran, tenho uma bomba pra vocês É uma bomba, assim, monstruosa Você deve estar pensando assim, o que será que ele tem pra falar? Meu amigo, o assunto é o seguinte Meu Deus do céu Tá com o coração? Tá com o coração em dia aí? Vou te contar pra você uma história Antes de soltar essa informação principal Essa história que eu vou contar é rápida Quem conhece a loja da Elder Dragon Brasil Nós estamos completando quatro, completamos em outubro, né? Quatro anos de loja física Todo ano, quando tem novembro, Black Friday A gente faz uma promoção de Black Friday Na semana o Black Friday não faz aquela explosão, divulgação toda Mas que é só que Só que O que pegou Justamente nos anos que a gente fez, Black Friday Todo ano a gente faz É que o nosso Black Friday, os preços Descem muito Eu não tô brincando não, tô falando sério É promoção estilo aniversário Guanabara E o pessoal chegar aqui E o pessoal chegar aqui na loja Sai ripando caixas Igual vocês estão olhando ali Mas o cara chegar aqui Vai chegar igual um louco Vai querer catar os produtos Porque os valores são muito baixos Eu já soltei Só pra vocês terem ideia Antes de falar do assunto principal desse vídeo Já soltei divulgação Por exemplo, pra galera do Pokémon Dos produtos que a gente tem em estoque Que a gente tá botando liquidação Menos de 50 Ou seja, mais de 50% de desconto Tem produto que tá menos da metade do preço Da Copag Que costuma rifar produto na Black Friday Por exemplo, a caixa do Raichu Que é 99 Lá é 40 No dinheiro aqui fica 45 reais Ou seja, fica menos da metade Só pra vocês terem uma ideia A diferença de preço Então A gente não entra pra brincar Qual o problema de Black Friday no Brasil? Vamos lá Vamos falar esse assunto sério É a bomba É o seguinte A galera começa a fazer essa promoção Mês inteiro Certo? Dizendo Pô, tô fazendo Aquecimento Black Friday Fazendo Black Friday Quando você vai ver o preço Ou a loja faz a famosa metade do dobro Bota lá o dobro do preço E depois Baixa Ou dá um desconto merreca E fica o mês inteiro Fazendo promoção Tipo assim Usando de propaganda Mas o valor de diminuição efetiva Não acontece Certo? Aqui a gente faz um pouco diferente Não é questão de dizer que é melhor ou pior Aqui a coisa é um pouco Funciona já Por que que funciona diferente? Porque aqui A gente Não faz o desconto pensando Ah É Vamos vender mais Não A gente pensa o seguinte Pra gente É como se fosse um feriado Tá? No caso Essa semana Black Friday Pra gente É como se fosse uma zoeira Então como é uma brincadeira A gente Taca fogo Pra aí Pessoal ficar o que? Caraca Maluco Então Porque a gente quer ver o caos A gente não quer Se a gente chegar assim e falar Ah legal Baixou o preço Vai tá Ah Pra mim Eu acho que assim Perde a graça da Black Friday Então eu não gosto Nunca vocês vão ver a loja Falando Ah Aquecimento Black Friday Não A gente quer fazer Sempre quer fazer um negócio muito louco Então a gente quer botar um preço Que o cara Fique com vontade realmente de comprar E bota limite Porque é o seguinte Você só vai poder comprar e pagar No período da Black Friday É aquela oportunidade mesmo Porque a gente entende Que a ideia Não é nem questão de ter lucro ou prejuízo É a brincadeira Só que é a brincadeira Que a gente leva a sério A gente vem levando a sério Nesse quarto ano Vai ser a mesma coisa Tá Então A gente já anunciou um monte de produtos Com descontos fortes Ou seja Cortou mais de 50% Tá até com valor menor Do que a gente pagou Na distribuidora É Black Friday É a zoeira A ideia da gente É a brincadeira Esse mês de novembro A gente não precisaria fazer Black Friday A gente teve um mês bom Foi o melhor mês de faturamento Da loja Não é isso A filosofia da gente Com a Black Friday É Venha Vamos tocar fogo No estoque E ver que bicho Que vai dar Minha mão E aí é o seguinte Agora você se prepara Porque Vem a bomba Claro Como é uma Black Friday Tá E eu só quero Que Você Participe Brinque Seguindo as regras Do jogo Que é o que Você vai comprar o produto De mim Até Black Friday Se você pegar um produto Na minha loja E não pagar Até sexta-feira Ou se quiser pagar No sábado Não vai Vou cancelar teu pedido Você perdeu A oportunidade A ideia da Black Friday É Já que você vai pagar Muito menos Do que você pagaria normalmente Então você só vai poder pagar Esse produto Até sexta-feira Pra mim Sexta-feira 10 horas da noite Meu filho Se você não depositou Dinheiro na conta Da loja Ou veio aqui No balcão Pegar Esquece Perdeu Sua oportunidade A sua chance Tá valer Certo Então a partir de hoje Se você tá assistindo Esse vídeo E você quer cartas De single de média Qualquer produto Que está no nosso site Todos os produtos Do nosso site Quando você for Fechar sua compra E for fazer o pagamento Em dinheiro Tá Presta atenção Se você Não mora Em Petrópolis Não seja animal E vai pedir O pagamento Em balcão Se você fizer Pedido no balcão E Pagamento no balcão Perdeu Se ferrou Ninguém mandou ser burro Tá Presta atenção Tá Eu vou fazer um tutorial Para mostrar Para você Como é que você vai comprar No site E ganhar esse desconto Se você Fizer a compra De qualquer coisa No nosso site Hoje Até sexta-feira Dia 29 de novembro E pagar Tá Tem que pagar Se você tentar pagar Depois das 10 da noite Ou no dia seguinte Ou no dia seguinte Esquece que você Não vai ganhar A promoção A promoção Vale com o pagamento Em depósito Transferência Ou dando dinheiro Aqui no balcão Até as 10 horas Da noite Da sexta-feira Dia 29 do 11 O desconto O desconto É de 25% Presta atenção 25% É baixo? É alto? É muito grande esse desconto Para vocês terem uma ideia Eu vou mostrar agora Para vocês O tutorial Para vocês verem Quão grande É esse desconto Porque a nossa loja Vários cards De médicos Por exemplo Já estão Na primeira página Ou no mínimo Da liga Significa que você Vai pegar essa carta Se eu for pagar Em depósito Dinheiro Dinheiro no balcão Você ainda vai ter Mais 25% De desconto Significa Para a quadra Você compra 4 unidades De uma carta Uma é de graça Olha Olha o nosso tutorial Para você entender Vou mostrar agora Como é que essa promoção Vai funcionar na prática Então vamos lá Vocês estão vendo aqui Vamos usar de exemplo O Death Ridge Shaman Está olhando aqui A gente tem até na capa Do nosso site Está aqui Tem uns deckzinhos De comando Também bonitão Aqui o Shaman Do ritual mortífero É 29,90 Se você pegar hoje Aqui na Liga Magic No buscador Vou até atualizar Para a gente ver aqui Tecnicamente O menor preço Da liga Hoje é o nosso Por quê? Porque se você for ver A Nier Mint As lojas que tem A mesma quantidade A gente Nier Mint Só tem uma unidade Então é como se na realidade Nem tivesse o estoque da carta A gente tem estoque efetivo A gente tem essa quantidade Muito mais em estoque Além do que está aqui Listado A gente faz um controle Out Por fora E o resto das outras lojas Tem a carta Já mais detonada Heavy Blade Enfim Não tem na minha Qualidade Que a nossa Então já tem um preço bom Já é um preço Que normalmente a carta Já vende bem Agora olha só Vamos lá Por aqui mesmo Você vai aqui Tentar comprar hoje A carta nossa Você pega aqui As 4 Nier Mint Vai lá para o nosso carrinho Você vai calcular o frete No caso O meu próprio CEP Hoje o nosso preço de carta registrada Até diminuiu um pouco A gente botou O mais justo possível O preço Então a base é de 10 reais Quase de empacotamento Peso etc Seguros em Dentro da margem também Aí você tem ali 12,39 de frete Não é o frete mais barato do mundo Mas também é um dos mais caros É o bem justo E aí vamos definir a forma de pagamento Se você olhar hoje Vamos lá Guarda o número Aqui na sua cabeça Se você for escolher aqui Depósito do Banco do Brasil Olha o desconto que você ganha Você ganha 5,98 Ou seja A sua carta Sai quase 6 reais mais barato Você pagando em dinheiro Certo? Cagou no cartão de crédito Boleto Liga segura Você vai pagar o preço Fogo que está lá Na capa Tá? Só que esse é o preço Normal do site Não é com a nossa Black Friday Com o desconto que a gente vai dar Black Friday E aí nesse momento Eu vou mostrar para vocês Como é que vai funcionar Esse desconto A gente vai fazer isso aqui agora O estoque aqui está até zerado Aqui Porque foi mexer aqui Vamos lá O que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui Na forma de pagamento E eu vou alterar Vou botar a promoção nossa Que é se você pagar em dinheiro Depósito Dinheiro no balcão Você ganha 25% de contas Ao invés de 5% Ou seja, são 20% a mais Primeira coisa Caixa econômica 25% E balcão 25% Deixa eu até fazer uma coisa aqui Geralmente para não confundir Balcão Dinheiro Espécie Sempre Eu sempre Às vezes o pessoal Fica na dúvida Bem Aqui não tem mais dúvida Balcão Dinheiro Espécie Tá bom Todas as formas Se você vier Se você pedisse Essas cartas Vier pegar Na Elder Dragon Você vai ter 25% de contas De pagar Se você fizer Por transferência Caixa econômica O Banco do Brasil 25% De quanto Vamos testar Isso aí Vou fechar aqui Tá E vamos atualizar De novo Para ver se mudou Alguma coisa Na tabela De preço das lojas Pra gente Mente não Nosso preço Está a mesma coisa Então vamos lá Vou pedir 4 unidades Já está aqui Até no carrinho Tá lá 119,60 Vamos calcular O frete Agora Mesma coisa Até aqui Gente Tudo Igual E lembra Que o desconto Era 5,98 Para quanto Que vai o desconto Agora Vamos botar aqui O mesmo Banco do Brasil Para fazer Ó 29,90 Antes Você pagava 5,98 A menos Já tinha O preço Nermint Mais barato Da Liga Médica Agora Por 29,90 O preço É absolutamente O menor Porque tipo Nenhum site Vai te fazer Frete free Numa carta só Ainda mais detonada E essa carta Aqui Está novinha Zero bala E você vai pagar Com frete Mais barato Que os menores Preços da Liga 62,09 Dá mais uns 25 e pouquinho Ó Tá lembrando aqui Ó Tirando essas cartas MP Você vai Pagar o menor preço Com frete Já incluso Esse é o processo Verem como é que vai fazer Diferença Esse desconto É monstruoso Esse desconto Então vamos continuar Então vamos continuar Falando disso Entendeu como é que funciona A promoção Se liga Como eu falei Vou repetir Você tem até Sexta-feira 10 horas da noite Para pagar Dá até o jeito Cartão de crédito Não vai ter desconto Não vai ter desconto Vem débito Essas promoções Esse desconto É só para depósito Transferência E o dinheiro no balcão Para evitar o malandroves Como eu falei para vocês O cara vai ficar uma semana Lá sentado em cima Não vai pagar as cartas E aí Quem queria a carta Quem está disposto a pagar Perdeu a oportunidade Por conta desse cara Então os descontos Estão só no dinheiro No depósito Pergunta que obviamente Vão me fazer Davi eu posso usar crédito Que eu tenho na loja Para promoção Não Se você tentar Borlar a promoção Usando crédito na loja A gente vai cancelar o pedido Esta promoção É só para dinheiro Depósito Transferência Para que Para que todo mundo Possa adquirir as cartinhas Davi eu sou lojista Ou seja Eu sou teu concorrente Eu posso participar Dessa promoção Posso comprar Para poder estocar Uma cartinha Que eu não tenho No estoque Pode Não importa A quantidade Novamente A gente nunca Trabalhou com restrição A outras lojas Exceto Tem detalhezinho Que realmente Aí nesse caso Eu vou pegar Se a loja Tá Tiver Eu vou tentar fazer Compra na loja Tiver bloqueado Eu vou cancelar Teu pedido também Tá safado Porque não adianta Chegar Na minha loja Comprar E aí o malandrão Chega lá E eu vou querer fazer Comprinha no site dele E tá bloqueado Ah tá bloqueado É tá bom Então também Tu não vai ganhar As cartinhas não E eu verifico Tá que eu não sou bobo E eu tenho Exatamente Quais são as lojinhas Que tá No bloqueado Porque não deixa Os amiguinhos Comprar Tudo bem Olha só Eu respeito Você não quer Que eu compre Na sua loja Beleza Seu direito Mas você Não vai poder Comprar na minha loja Tá bom Porque Por questão De Você escolheu Assim Entendeu Então Não adianta Reclamar Porque eu tenho A listagem Das lojas Que tem essa malandragem E não vou permitir Que isso aconteça Porque eu não gosto Nem de loja Que faz esse tipo de coisa E nem de loja Que fica cancelando O pedido Para refazer preço No hype Essas malandragem Comigo não cola não Tá filho Então é isso aí gente Corre lá Aproveita Porque esse desconto Realmente É pra É uma brincadeira Que eu levo a sério Porque é só Esse período E tem que ser feito Da maneira Senão não tem graça Ah vou perder dinheiro Em uma carta toda Não tem problema A gente não vai morrer Por causa disso Tá A ideia É fazer a brincadeira Aproveita Compre o máximo Ajuda também Porque dinheirinho É bom Porque a gente pega Produto novo Cartinha nova Eu estou querendo montar Mais decks de commander Pro canal Você Fazendo compra lá No site Ajuda nisso Beleza Então é isso aí galera Até a próxima Tchau